Supapo Esporte na cobertura do terceiro campeonato regional de futebol de Palmópolis Realização, Secretaria de Esportes e Prefeitura Municipal de Palmópolis Construindo Juntos, Prefeito Alcísio Alves Olá, tudo bem? Supapo Esporte pintando no ar novamente Pedi desculpas por estar sentado hoje porque a tal do Chico Ungunha realmente arrebenta o cara todinho Eu estou praticamente entrevado literalmente dizendo como dizem aqui os baianos Mas muito disposto para falar do mais charmoso, do mais organizado Quinta rodada do Palmópolis edição 2016 Foi show de bola gente E teve equipe que já deram adeus à competição Outras equipes já se garantiram, fizeram bonito Mas teve também um susto, quase quase acontece uma tragédia na rodada do Palmópolis Olha só, eu conto já já Esse torcedor aí ameaçou se jogar nesse muro Ele estava ameaçando a pular E foi um susto para aquele Mas eu conto já já o que realmente aconteceu Porque é hora de conferir o placar da rodada Começamos aí pelos jogos que aconteceram sábado e domingo Apenas três jogos foram realizados Mas já definiu aí os quatro classificados do Grupo A e Grupo B Começamos pela partida entre Palmares e 13 FC A equipe do Palmares era uma briga de liderança As duas equipes com seis pontos na tabela Claro, jogaram, jogavam por um empate A equipe do 13 FC e a equipe do Palmares jogavam por um empate Talvez para ficar as duas com sete pontos Mas não aconteceu isso porque a equipe do Palmares foi para cima Queria a vitória, queria a liderança E conseguiu, venceu a equipe do 13 FC E se garantiu em primeiro lugar com nove pontos na tabela de classificação Mais uma coisa que me chamou a atenção As fotos que aparecem aqui, olha só Esse número 20, ele está em todas as jogadas Em todos os lances você vê ele aí brigando pela bola Dando drible, marcando, lutando Tem todas as fotos enviadas pelo grande profissional O Natan, o número 20, está presente Será que ele é jogador do Natan? Será que o Natan está empresariando esse rapaz? Eu só sei que ele apareceu demais E deve ter jogado um bolaço também, viu? Parabéns a equipe do Palmares Se garantiu com nove pontos na tabela de classificação no grupo A Mas a equipe do 13 FC se garantiu também E está classificado com seis pontos Também segue aí na competição do Palmópolis Edição 2016 A equipe ficou com seis pontos e ficou em segundo lugar Na outra partida tivemos aí Essa mais importante da rodada O que valia vaga de classificação O Borussia tinha apenas dois pontos Estava na terceira colocação Uma vitória, colocaria a equipe na próxima fase A equipe do Tanien tinha três pontos Na segunda colocação Apenas um empate para se garantir Mas o Borussia foi para cima Correu atrás do prejuízo E conseguiu uma bela vitória Venceu por dois a um E se garantiu na próxima fase do Palmópolis Edição 2016 Mas o que me chamou a atenção Foram as bolas aéreas Olha só Quantas e quantas jogadas aéreas aí Parece que os caras não queriam jogar bola pelo chão Só pelo alto Pelo alto E também uma coisa interessante Que me chamou a atenção Um monte de jogadores acima do peso Porque o gordinho, né E passou a ideia aqui Dá para jogar bola novamente Dá para jogar Dá para afinar aqui um pouquinho a barriga E fazer parte aí do campeonato de Palmópolis No final Deu o Borussia Dois a um E se garantiu aí Na segunda fase Do campeonato de Palmópolis Edição 2016 Somou cinco pontos Ficando assim na segunda colocação Porque no grupo B Quem ficou em primeiro lugar Foram eles Foram eles Sub-20 Que venceu mais uma A equipe não estava classificada Não entrou classificada Apenas Apesar que tinha quatro pontos Primeiro lugar no grupo Precisava de um simples empate Mas O empate não era bastante A garotada fez bonito E venceu por dois a um A equipe do Rio do Prado Que saiu Saiu Sem sequer uma vitória Na competição Sub-20 Sobou sete pontos E se garantiu em primeiro lugar Agora o que me chamou a atenção Foram jogadas Os caras Praticamente o jogo inteiro Jogaram sem a bola Olha só essas fotos Do Natan Porque não consigo enxergar a bola Jogadores se atracando Brigando Se marcando Parece que os caras Jogaram sem a bola Eu nunca vi dizer Alguém jogassem a bola Mas eles jogaram Porque Eu não consigo encontrar a bola Cadê a bola? Mas os artilheiros conseguiram Conseguiram enxergar a bola Porque o placar foi Dois a um Para o Sub-20 E se garantiu Festa Parabéns Garotada do Sub-20 Agora Um susto Olha só essa foto Na partida Entre Sub-20 e o Nutrato A equipe organizadora da competição Ela levou um susto Esse cara ameaçava se jogar Desse muro Olha só Onde ele estava? O que é que ele está fazendo aí? Por quê? Será que brigou com a namorada? Será que a namorada terminou com ele? Ele tentava esse suicídio? Ele quase se jogava Quase, quase Mas não se jogou Poderam também A altura É baixa demais, né gente? Não teria como acontecer nada disso Gente, um forte abraço Aquele abraço Para vocês Apenas Brincando com você Para deixar o programa Mais Com mais humor Agora a gente define A tabela de classificação Do Campeonato de Palmópolis Edição 2016 Com esses jogos Do grupo A e B Ficaram assim Grupo A Já garantido Classificado em primeiro lugar A equipe do Palmares Três jogos Três vitórias Nove pontos Em segundo lugar Ficou a equipe aí Do 13FC Três jogos Duas vitórias Uma derrota Seis pontos ganhos Aí tivemos agora No grupo B Em primeiro lugar A equipe do Sub-20 Que somou sete pontos Três jogos Duas vitórias Um empate A segunda colocação Ficou aí Por conta da equipe do Borussia Que conseguiu aí Em três jogos Temos uma vitória E dois empates Ainda definido Ficaremos conhecendo Os quatro finalistas Do grupo C E D Esta semana Que teremos aí No grupo C Quem lidera É a equipe do Estrela Com seis pontos América tem três E Banoneira tem três O problema todo É que a equipe do La Coronia Já desistiu E todo mundo já ganhou Aí Três pontos Todo mundo ganhou três Isso porque o La Coronia Realmente deu adeus Vai realmente dar o que falar Porque o La Coronia Vai acabar sem Não vai Não vai voltar Já se despediu E com certeza aí Mais três pontos As equipes vão ganhar Aí Por conta do Wo Mas o grupo mais acirrado Esse está indefinido Quatro equipes com três pontos Todas têm chances De classificação É o grupo D Que tem como liderança A equipe do Itaperu Que tem três pontos Duas partidas Uma vitória E uma derrota Joga com a equipe do Náutico Que está em terceiro lugar Do grupo Com três pontos Mas que também perdeu uma E venceu outra Também Outra partida aí É o Ajax O Ajax está na segunda colocação Tem três pontos E joga contra a equipe Aí do Cintura do Tratou Que está na quarta colocação Mas que também tem três pontos Quer dizer Ajax e Cintura O Cintura joga O Ajax joga pelo empate Náutico e Itaperu Dependendo aí Itaperu Joga pelo empate Quer dizer Mas dependendo Da quantidade De gols marcar Quer dizer Quem vencer É importante Que vença o Jogos Porque quem vencer Já está Na próxima fase Do Campeonato De Palmópolis Minas Gerais Forte abraço Para você gente Forte abraço Para o prefeito Císio Forte abraço A toda a equipe organizadora A torcida que sempre marca presença As equipes Que se deslocam De suas cidades Para estar prestigiando Esse grande evento Apenas Desculpa o cara aqui Que simplesmente Não tinha como acontecer nada Olha só Ele não ia pular Se pulasse O que ia acontecer? Nada Não ia machucar nada Estava baixo Não mais Gente Aquele abraço Voltamos na próxima semana Destacando o mais charmoso O mais organizado Aquele que está Na cabeça do povo É o terceiro regional De Palmópolis Minas Gerais Tchau gente Aquele abraço É Supapo Esporte Na cobertura do terceiro Campeonato Regional de Futebol De Palmópolis Realização Secretaria de Esportes E Prefeitura Municipal De Palmópolis Construindo Juntos Prefeito Alcísio Alves